Música Participar da vida política não é uma obrigação, é um direito. Eleger e confiar em representantes não escutam os que precisam ser fiscalizados pela cidadania. Todos têm o direito de orientar e interferir para o que é de bem comum. Para o governo do estado a participação popular e cidadã é estratégica na construção das políticas públicas e das prioridades que esse governo vai cumprir ao longo do seu mandato. Entendemos a participação popular como complementar a participação e a democracia representativa através das assembleias, dos deputados e dos vereadores. Essa participação direta permite que a própria sociedade, que a população diga exatamente como deve ser investido o seu recurso, o recurso público gerido pelo estado. Para participar diretamente da vida política é preciso disposição pessoal e coletiva. Há duas formas de se fazer isso, propondo e denunciando. A presença nos espaços de debates públicos é essencial para que os grupos e as pessoas possam sugerir análises e soluções. A qualidade da vida política de uma comunidade depende da coragem das lideranças em apresentar denúncias, principalmente quando as políticas não estiverem sendo feitas em favor da coletividade. A proposta e a denúncia são parte do controle social. O controle social não é só avaliar e fiscalizar a implementação de políticas públicas, mas participar de todo o processo. Um exemplo concreto disso que estamos falando são as conferências de saúde. Em Passo Fundo realizamos as pré-conferências. As pré-conferências são espaços e discussões entre os atores da sociedade civil em seus bairros, em seus diversos espaços, os quais avaliam e diagnosticam a política pública de saúde e no esforço conjunto elaboram propostas, diretrizes que são discutidas na conferência e as quais orientarão a elaboração do plano municipal de saúde. O controle social é exercido através da participação direta em espaços públicos. Os conselhos são organizados em vários níveis e para diversos temas. O controle social das políticas públicas trata do controle da sociedade sobre o Estado, ou seja, sobre aquilo que é de todos nós. Quando falamos em controle social, falamos da democratização das relações entre Estado e sociedade civil, porque o controle social é a participação da sociedade organizada na tomada de decisão dos rumos das políticas públicas. Nós temos então os conselhos e as conferências municipais, estaduais e nacionais das diferentes políticas públicas e direitos. Esses conselhos são formados por representantes governamentais e não governamentais. Estão abertos à participação de todos nós, cidadãos, para o exercício do controle social. Os conselhos de controle social podem ser organizados por temas específicos como saúde, educação, moradia, assistência social. Podem também tratar de grupos sociais como mulheres, deficientes, idosos, crianças, adolescentes. Todos reúnem a cidadania e são capazes de definir diretrizes, orientar ações e fiscalizar o que está sendo feito. Para os direitos humanos, a organização da população é fundamental, porque ele significa um acompanhamento, um processo de fiscalização do Estado, para que ele pense a sua ação, ou seja, as políticas públicas, de direitos humanos e a partir dos direitos humanos. Isso significa também que não basta somente votar, não basta somente escolher bem, isso também é importante, mas significa a sociedade e as organizações sociais criticar, acompanhar, para que o interesse primeiro do Estado sejam os direitos humanos de todos e de todas. A garantia dos direitos humanos passa pela participação direta nos processos e pelo controle social. É um direito que se transforma em dever para o bem comum.